E eu que encontrei minha tia num bloquinho de carnaval. Oi minha tia! Onde é a Kênia? Pensa! Oi tia Kênia! Pensa tia Kênia! Olha a Cleia aqui, a p*** que casou com a minha tia. Agora eu posso dar uma desculpa pra vó Crença, porque a filha da vó Crença tá aqui, minha tia. Olha lá, até que ela tá tonta, olha lá. Olha lá, vó, ó. A sua filha, vó. Tontinha. Isso é montar sua. Eu tenho certeza. A Kênia minha não faz um papelão desse, não. Meu filho é tudo crente. Não é igual a você, não. Olha a turma aí, ó. Eu vou tomar um guaraná, dançar, curtir, ficar de boa. Vira o muro, cai de costa. Eu sou. Eu sou o verão, calor e sol, a vida toda. Eu sou o verão, calor e sol, a vida toda. Eu sou o verão, calor e sol, a vida toda. Eu vou tomar um guaraná, dançar, curtir, ficar de boa. Eu sou o verão, calor e sol, o verão, me sinto com a tia. Acabou! Olha quem trancou de novo! Minha tia! Olha a minha tia ali de novo! Opa Clevo! Sua filha ali! Não tem muita multidão!